Música Peraíra do Youtube, Pedrão Games com mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu tô aqui pra trazer um vídeo aqui de batalha com bosses level 100 Tá vendo esses pokémons aqui agora? Já tá, não vou usar, não vou usar, não vou usar, não sei o que é isso Pronto, Clearing Eu vou colocar aqui Aqui ó Gente, como que vai funcionar? Tem um Mewtwo, boss, que eu não sei mais onde que ele tá Mas aqui ó, ali, ali Esse pokémon, esse aqui ó, não é um boss, na verdade é um shiny Não é um boss, é um shiny Deve tá muito largado por causa que eu tô gravando pra publicar que ele é muito pesado Mas, olha esse Mewtwo, ele deve ter só Taquibon Mas se eu não tiver também, ele sabe errado, né? Bom, a gente vai pegar aqui 50 doce raros E a gente só vai pegar pokémon fraco, cadê? Melhor, vamos spawnar aqui Mas, não vai ser esse pokémon que eu tô negatário Tem que ser outros, outros lendários pra mim ver se conseguir derrotar o Mewtwo Porque ele é muito foda, né? Ele é capaz de derrotar todos os meus pokémon Eu vou deixar só um Mewtwo comigo Um só Porque esse aqui que eu tô aqui dá sorte Tá, vamos ver aqui Eu não quero esse aqui Ó, eu vou deixar todos os meus pokémon aqui Ah, não dá mais Ó, eu vou dar aqui Barra, Pok, Give Ahn Meu negro minecraft Daí eu vou escolher um pokémon Eu vou escolher um pokémon que é bem fortinho aqui Que é o Raikwaza 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 Ai meu Deus, tá espantando aqui Porque é essa cadeira Cadeira ruim Que é o Raikwaza Level sem Shiny, né? Porque eu sei que ele vai derrotar Então vai ter que ser level sem Tá, um Shiny Vamos ver aqui o que eu sei Se ele tem ataque de uma É... Estados Putz grilo O ataque dele é uma bosta Não, não vou pegar esse aqui não Peraí Eu coloquei um... Eu peguei um Mewtwo aqui Pra ficar bem fortinho Que eu pisar aqui Acho que é esse aqui Esse aqui, exato Foi que eu deixei por último Agora a gente vai pegar outro Raikwaza Porque esse aqui não tá com sorte A gente não olha o Raikwaza Os tapos É, o ataque continua uma bosta Mas deixa assim O meu Mewtwo, o Speed dele é 258 Então... Mas vamos lá Agora os... Os ataques Caraca, véi Que bosta que tá isso aqui Que bosta, véi Espera um minuto Para a gente poder derrotar o Mewtwo Boss A gente tem que ver qual que tem... O que que é isso? Caraca Ai... Agora... Ó... Mons... Ah, o meu... Esse aqui tá melhorzinho Tá... Agora vamos... Pegar esse aqui Agora um Kyogre Né Os outros mais fortinhos Se não tiver Porque o meu não é atualizado Kyogre Aí, tem Level 100 Shining É, esse Kyogre aqui Tá bem feio Obrigado Mas deixa assim Eu sei que ele ficou bem bonito Ah, é O Raikosa Não, não Agora vamos pegar um Ground O que que foi? Quem quer, né? Vamos pegar um Ground Né Pra Ver Pra felicidade De todo mundo Ground Um Ué, não tem ground 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 Tá bom Não tem ground Tá, vamos ver que outro Pokémon Tá feio aí, né? Ground Ground Como é isso? Ground Eu não tenho, certo? Nem robo Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Raihkai, Raihkai, Raihkai Raihkai O que tem mais? Alistra Malax Um Um Tiran Tiran Vaca Chato Zapdus Os Zapdus Galera Os Zapdus Zapdus Vamos usar Um Zapdus Aqui Shine Ele é Larinda Vamos ver se ele tem bons Ataques Vamos ver Ataques Moves Que bosta, velho Meu Deus Moves Putz Não, mas vamos tentar com esses zapatos, né? Se não der certo A gente já sabe que faz Zapdus O que tem mais? Eeeem Sinzor Não Totobal Menino Concarona Inno Raihkou Rampardus Zapdus Raticar Rata Tata Raihkua Demora Mildon Mildon Glow Sand Sand Lash Sapdus Que Sizer Galera, eu vou pegar um Tiranita! Não tem Pokémon aqui? É um Tiranita! 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 vá se ferrar! Vai se ferrar na batalha! Vamos aqui escrever de novo, vai ver que não dá certo. Não dá para como me contar. Né? Não tem o humor nenhum P. Não tem o humor nenhum P. Mas é diferente aqui. O veneno não pega a fruta ou o rosto. A branca, o veneno. Não põe a mão. É o veneno veneníssimo. Não é diferente. Se vocês querem brincar esse final não faz assim, não é mesmo. Para que a porta não. É diferente. O que é o Tiranitar? O último pokémon! Qual você acha que deve ser o último pokémon? 9 minutos já o vídeo Não, a gente ainda tem que fazer uma batalha com o boss Vem aqui, Vi Vamos lá Vamos lá Vou fazer uma coisa bonita Usando um pouco beijinho Sandwich Coisa Como é que as outras mamães saíram? Mulcai, maitimia, maoli Viagem, quero entrar Tifa, réo, från microbata Andro... 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 Nonichi... Erdog. O que é um Pikachu? Pika, Pika! Pika, Pika. Olha, que versura! É só um Pikachu? Lógico também. Vamos Ratinho. Pika. Minha mãe dele. Que é? Também... Pra mim... O que parece que alguém acabou de uma festa de ouvir o que tem? Não, não, tá em sete e zero, né? Um, não, tá em sete e zero. Barra, tá em sete e zero. É, tá em sete e zero. Ô, Bia. Bia. É hora da batalha Pokémon, filha. Agora a gente vai spawnar. O líder dos bóxions. Shadows. Tá, um Raikwaza eu acho que a gente não vai deprecer muito. Vamos lá. Meu Deus. Será que essa batalha vai ser rápida? O que você é? Eu sou o Raikwaza. Os três? É. A mamãe mandou se provocando, mandou pra azar. Uhum. Meu Deus, velho. Ataca, Mewtwo. Ah não, tô sem graça. Vamos usar um Pikachu. Uhum. Thunder. Ele matou. Vamos usar um Zapdos. Nossa, agora que o Mewtwo tá reagindo? Hum. Não sei de pó. Acredito que eu vou conseguir matar um Zapdos. E o Mewtwo que é o rei dos Pokémon? Detect. O que é o Mewtwo? O Raikwaza, né? Zapdos. Você é esse aqui? Uhum. Eu sou esse aqui. Não sei, mano. Ele é de choque. Oi. O que você tem no relógio? Ah, não me toca. Vamos usar aqui um... É... Um Tiranitar. Vamos ver se ele é grande. Ah! Mandei, velho. Não morre, não, Mewtwo. O que você pode aparecer no Mewtwo, velho? Ah, você vai ter que ver. Chipe Hawaii. Matamos um Mewtwo! É... Você sabe como que você vai mexer no Icons? Mas... Não vai quase. Estourando aí. Você sabe como gravar assim pra ficar muito? Sem que ele não se jogar? Ih, galera. Ou três, vamos jogar. Ou três, Ginés. Se pode não. Ah, não. Já morreu. Não é outro. Ó, você quer mais um? Sim! Porque esse aqui foi muito fácil. Sim! Foi muito fácil. Vamos derrotar o Mini Mewtwo. Que aconteceu? De nada. Fly. Não fly. Caraca! Ah, não. Tá ficando sem graça. Vamos usar meu Pockets. Eu não sou. Psyche. Eu sou choc. Ai, que tal ele é! Descubra, não me engano. Não, vamos dar outro Pokémon agora, então. Kyogre tá muito sem graça. Meu tio é muito fraco. Kyogre escapou aqui. Ah, não, não era pra escapar. Não, ó, só mais esse Pokémon aqui. Vai se termina o outro, tá certo? Dá só o pouco. Tá bom agora, gente. Não, não, não. Kyogre, vamos ver como é que é. Vamos ao Waterpuss. Caraca, véi, me desculpa. Waterpuss. Waterpuss. 3 nilipéus. Olha, galera. Conseguimos aí mais uma. Galera, isso aqui era pra ser um vídeo bem diferente aí. Mas a gente conseguiu fazer um vídeo bem legal. Era pra ser um vídeo aqui. É que eu tava no mundo, só que eu parei de gravar nesse mundo. Mas a gente vai continuar assistindo a nossa série de batalha de voz. Mas eu não sei como é que spawn é boa. Por isso que eu tô meio confuso. Vamos matar esse Electrabuzz aqui com o Fly. Pronto. Tchau, Electrabuzz. Não tem nem graça. Mas galera, o vídeo tá acabando por aqui. Foi isso então. Porque era só uma batalha com o nosso 30 Mewtwo aí. Nosso 30 Mewtwo. Meu Deus, véi. Como já se viu? Um Mewtwo fraco, fraco, fraco pra caramba. Mas galera, o vídeo tá acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa aqui no like se você gostou. E... Fui. Tchau. Noi.